Se não fossem o terno e a gravata, o jeito de vestir, o jeito... Meu Deus, como você lembrou uma de hoje. Tem a segurança que ele está atrás da gente. Hã? Ele está tirando da gente. Não acredito, eu não estou. Duda! Olha o que você fez. Você está vendo o que você fez? A Sofia foi embora. Eu espero que Deus tenha piedade da sua alma, porque você vai pagar por todos os seus crimes. Por isso que eu estou saindo daqui agora, esse desgraçado levou a Sofia de mim e tudo por tua causa. Tá? Isso que é um psicopata mesmo. Ele não queria me deixar embora, ele não me deixava em paz. Pensava que eu cheguei a acreditar que ele tinha se arrependido por tudo que ele fez, mas... Tu não passou de uma encenação. É típico. Os pais não souberam impor limites e criaram um monstro. Aliás, criaram um criminoso, né? Porque eu tenho certeza que ele foi responsável pelo atentado do meu nome. Olhando para você agora, ouvindo você, você parece tanto com o Amadeus. Não, você é o Bernardo. É, sou sim, Sofia. Bernardo. É. Se você soubesse como o Amadeus procurou por você. E meu irmão tomou um tiro por causa desse cara, e mesmo assim você estava na casa dele. Mas eu pensava que o atentado tinha sido coisa do Ferraz. Sim. Mas não se desculpou pouco antes do atentado. Não é desculpa coisa nenhuma. Aquilo lá foi tudo armado, já tinha tudo planejado. Como é que pode você saber de tudo isso? A não ser que... Você não é o Bernardo. Você é o... o Amadeus. E olha só, eu não consigo entender. Mesmo com esse atentado no colégio, você... você se hospedar na casa do Nestor. Não entendo. Não, mas eu estava fugindo dos bandidos. Não sei. O Nestor apareceu lá e me tirou de lá. Eu queria ir para a delegacia, só que ele me levou para a casa dele. Ele me dopou. Eu não queria ficar lá, entendeu? E eu estou tonta até agora. Eu estou confundindo tudo. Você me disse que é o Bernardo, irmão do Amadeus. E eu estou aqui... falando com você e... e você é igual ao meu Amadeus. Eu amo o Amadeus. Eu amo ele mais que tudo nessa vida. Eu não queria que isso tudo tivesse acontecido. Eu não queria estar lá. O Nestor colocou alguma coisa na minha vermelha. Será que você não entende? Calma, Sofia. Procura ficar calma. Eu nunca mais dormi depois que o Amadeus sumiu. Nunca mais. Eu fui perseguida. Eu quase morri. Eu quase sofri uma violência por parte do Nestor. E agora eu encontro você igual ao Amadeus. Igual. Se não fosse terno e agravado, eu... Eu estou tonta. Eu não estou bem. Eu estou... Eu estou tonta. Você não está bem, Sofia? Não, eu... Eu preciso dormir um pouco. Eu não estou bem. Calma. Espera aí que eu vou parar o carro. Agora eu vou baixar o banco para você dormir, tá? Sofia? Sofia? Sofia, você está bem? Sofia? Você está dormindo? Oh, meu amor, eu vou te contar a verdade. Claro que eu não sou o Bernardo. Eu sou o Amadeus, meu amor. O teu Amadeus. Descansa, tá? Vamos embora. Eu não estou acreditando. Olha lá eles, meu irmão. Vamos, bora, acelerando isso aí, rapaz. Bora, bora. Que loucura, meu Deus. É o psicopata do Nestor. Esse cara não insiste, velho. Bora, a gente vai chegar neles agora, hein? Agora, hein? Vambora! Ah? O que está acontecendo? O que está acontecendo é aquele psicopata do Nestor que está atrás da gente. Olha lá. E aí Bye. 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 Bye.